Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Que carotário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Que carotário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor 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 Eu não sou esse palhaço que só te enganou Música